Oi gente, tudo bem? Eu só tô aqui passando pra pedir pra vocês se inscrever no canal, deixar o like e, se possível, compartilhar pra outras pessoas, porque o canal cresça mais. E é isso, gente, muito obrigada por acompanhar o canal, um beijo pra vocês e aproveitem o vídeo. Oi gente, tudo bem? Eu só tô aqui passando pra pedir pra vocês se inscrever no canal, deixar o like e, se possível, compartilhar pra outras pessoas, porque o canal cresça mais. E é isso, gente, muito obrigada por acompanhar o canal, um beijo pra vocês e aproveitem o vídeo. E aí 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 Eu estou com medo! Eu não estou com medo! Não estou com medo! Não estou com medo! A CIDADE NO BRASIL Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Legendas por TIAGO ANDERSON